Fala aí galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês aqui, vou fazer unboxing, apesar que eu já mostrei esse produto pra vocês em uma live, o Realme 12 Pro Plus. Dá uma olhada só na caixinha amarela bonitinha. Esse produto aqui já foi lançado no Brasil, aliás, acabou de ser lançado quando eu tô gravando esse vídeo aqui. Já tem vídeo no canal, uma live que eu fiz em parceria com a Realme. Hoje eu vou abrir a caixa, mostrar o que vem aqui dentro pra vocês, fazer uns comentários, as especificações do produto, fazer aquelas fotos e aqueles vídeos, pra vocês não ficarem sem um apanhado de como são as fotos e os vídeos. E depois vocês sabem que ainda vai rolar mais um teste de câmera. Lembrando que esse cara aqui tá rolando um sorteio lá no Instagram. Fiz uma publicação, só responder três perguntinhas lá no meu canal de transmissão do Instagram. Acompanhou, responde a publicação e você pode levar um cara desses. Se você estiver vendo esse vídeo em abril de 2024, você pode levar um cara desse aqui, se for até lá pelo dia 15, talvez. Talvez eu faça o sorteio antes. Enfim, tá rolando um sorteio desse cara aqui. Quiser comprar ele depois desse período, ou nesse período, tem link na descrição. Mercado Livre, Amazon, nos melhores preços possíveis. Lembrando que a Realme está oficialmente no Brasil. Bora lá, vamos abrir a caixinha do Realme 12 Pro Plus. Olha aí pessoal, sem mistérios. Caixinha amarelinha, tradição da Realme 12 Pro Plus aqui. Realme escrito com R minúsculo, como de tradição também. E aqui na lateral, Realme 12 Pro Plus. Esse modelo meu aqui, galera, é o modelo de 12.512 e é o modelo que eu vou sortear para vocês. Esse modelo que está na minha mão aqui vai para alguém que está participando do sorteio até abril de 2024. Está vendo? Depois do sorteio já foi. Há algumas especificações que tem aqui na caixa que já dá para ver. Periscope Portrait OIS Camera. Ou seja, ele tem uma lente periscópica que dá para fazer fotos no modo retrato também. E ela tem estabilização ótica na lente de zoom, certo? Sensor Sony IMX 890, que é um baita do sensor de fotografia na câmera principal. Também com OIS, ou seja, tem estabilização ótica nesse cara também. Snapdragon 7S Gen 2, 5G, tela de 120 Hz, AMOLED. Cara, baita configuração. Vamos abrir aqui. Já estou com a caixinha aberta porque eu já estava utilizando esse produto. Como eu disse para vocês, já fiz até live dele. Na parte de cima aqui, vou abrir aqui já e mostrar que ele vem alguns papeizinhos. Além dos papeis que sempre vêm, obviamente. Você tem aqui uma chavinha para abrir a gavetinha do chip da operadora. Papeizinhos aqui da Realme. E vem uma proteção aqui, um case daquele molinho de silicone para você colocar e proteger o seu Realme 12 Pro Plus. Já vem na caixinha. Aqui está o aparelho que a gente vai deixar de ladinho aqui um pouquinho. Olha só, vocês já estão vendo aqui, né? É bonito demais. Tirando essa proteção aqui de cima, você tem aqui um cabinho, tá? Ele vem com um cabo de carregamento e transferência de dados USB-A numa ponta, USB-C na outra. Cabinho bem grosso, tá? Mais ou menos um cabo de um metro e meio, mais ou menos não. Um metro, aliás. Cabo de um metro de extensão, USB-A e USB-C. E aqui a gente tem o carregador, pessoal. Carregador que também é um carregador USB-A para conectar a parte maior do cabo para carregar. E você tem a saída, obviamente, como eu falei, é USB-C, tá? Aqui vocês estão vendo o meu modelinho que é o padrão que não é nacional. Mas se você comprar aí pelos canais que estão na descrição, você vai receber um carregador nacional. Esse aqui é somente porque a gente recebe produto em primeira mão. Às vezes a gente recebe importado. E aí tem esse padrãozinho de tomada aqui que é o padrão americano, tá? O seu, esse carregador aqui vai vir normal. E esse carregador aqui é um carregador de 67 watts, galera. 67 watts que vai levar a bateria do Realme 12 Pro Plus de 0 a 50% em 19 minutos. Ou até 100% em 48 minutos. 67 watts de carregamento. Bateria que é de 4880 mAh. E é o que vem na caixa. Não vem fone de ouvido. Cabo, carregador, o essencial e o smartphone. Ah, além da capinha que vocês já viram. E agora ele, né, galera? Olha ele aí. Cara, já tá bonitão. Vou tirar aqui do plastiquinho. Óbvio que eu já vi o produto. Ele tem duas cores. Eu achei essa cor aqui espetacular. Olha só essa corzinha aqui do Real... Essa corzona, aliás, né? Do Realme 12 Pro Plus. E dá uma ligada nessa traseira, galera. Essa traseira aqui é aquela traseira em couro vegano. Essa cor aqui é o Navigator Beige. Ou seja, é um beijinho aqui no revestimento de couro. Dá uma ligada no design desse aqui. A Realme, na apresentação, falou muito do design. Que é mais ou menos um design que acompanha a linha anterior, que era o 11 Pro Plus. O 12 veio com um design aqui, ó. É inspirado em relógios de luxo. E dá uma olhada. Cara, isso aqui é muito bonito. Aqui o meio, né? Que parece tipo um zíper pra fechar essa parte aqui que é de couro. Ele tem proteção IP65, que vai conferir aqui a proteção contra poeira e água. Especificamente pra essa proteção, pra esse couro. Ele dá um grip muito legal na pegada. O couro aqui, né? Então pra utilizar sem capinha é muito legal. E ele não fica escorregadio. Os módulos de câmera estão aqui, pessoal. E essa versão aqui é a Beige, né? A Navigator Beige. Ele tem a Beige é um Submarine Blue também, que é um azul muito bonito. E aqui a gente vê, ó, a câmera periscópica. Que é a câmera que tem aqui uma lente com quatro elementos, um sensor de meia polegada. O sensor da Omnivision de 64 megapixels com abertura de 2.8. Então, vocês viram que as empresas começaram a dar uma mudada nessa lente periscópica. Antes a gente tinha uma lente periscópica que era com baixa contagem de megapixels, mas com zoom maior. Agora eles estão privilegiando uma abertura maior, porque não dá pra fazer as duas coisas. Esse sensor de zoom é 64 megapixels, abertura de f2.8. Ele tem um zoom de três vezes nativo. Mas como é um sensor com uma contagem alta de megapixels, quer dizer que você vai conseguir fotos até 6x sem perca de resolução. Vai ser praticamente igual. E eu fiz fotos, vocês vão ver depois, em 10x também, que é muito bom. Lembrando que esse cara aqui vai até 120x de zoom, combinando aqui a inteligência artificial, os algoritmos, pra te entregar uma imagem até 120x de zoom em fotos. Esse sensor também tem estabilização ótica, tá? Então, ele é estabilizado, vai poder gravar vídeos também aqui. Lente de quatro elementos aqui, uma equivalência de distância de 71 milímetros, que é praticamente o que eu falei sobre os 3x de zoom, podendo passar por 3, 6, 10, indo até o 120 em fotografia. O sensor principal é um de 50 megapixels f1.8. Um sensor IMX 890, que é um baita sensor muito conhecido da Sony já, galera. Um sensor também com estabilização ótica f1.8 da Sony, o IMX 890. É um sensor que eu diria que é renomado, muito conhecido aí no mercado de fotografia em smartphones. Faz fotos muito boas nesse cara aqui, vocês também vão ver. E é um sensor que também tem estabilização ótica. Então, ele conta com sensores pra fotos 3, 1 de 50 é o principal, 1.8. O periscópico aqui, que é na traseira, né? Que é um sensor de 64 megapixels Omnivision. E tem ainda um sensor ultra-wide. E na frontal, obviamente, tem uma câmera também que a gente já vai mostrar. A ultra-wide, pessoal, é uma de 8 megapixels. A câmera aqui com cinco elementos, né? Com 16 milímetros aí, praticamente, essa câmera. 8 megapixels f2.2, uma lente com cinco elementos. E ela não tem aqui a capacidade de fazer autofoco. Pirando pra frente, a gente tem aqui, ó. Aqui, vocês estão vendo que tem uma película, tá? Ele já vem com película aplicada. Na parte da frente, a gente tem um sensor também da Sony de 32 megapixels. F2.4, também com cinco elementos. Um ângulo de visão aí de 90 graus. Também um sensor Sony. Então, câmera frontal Sony e o sensor principal traseiro também é da Sony. Lembrando que ele faz vídeos em 4K também na traseira. A gente já vai completar as informações na parte de fotos. Mas vamos lá completar as informações de tela, pessoal. Vocês estão vendo que a tela é curvada, né? Você está vendo aqui, ó. Ele está com uma película. Ele tem uma curva aqui na traseira. Olha só, a pegada é muito boa. Ele tem uma tela curvada. Já vou ligar pra vocês. Aliás, eu já iniciei, já coloquei meus aplicativos. Vocês estão vendo aqui na parte de cima, ó. Que ele tem microfone, saída de áudio aqui. Aqui também tem saída de áudio pras ligações. E sai áudio por aqui também, tá? Na parte de baixo, a gente tem gavetinha pra colocar o chip da operadora. Microfone, saída de áudio, conexão pra carregamento e transferência de dados. E o que vocês podem ver, que é uma... Nessa cor aqui, é uma lateral dourada. Muito bonito. E é curva, ó. Uma curva aqui na traseira. Uma curva na frontal. Esse display aqui pega praticamente 93% da área da tela. Eu vou ligar aqui, ó. O desbloqueio é feito na tela. Vocês estão vendo aqui, ó. Vou colocar, desbloqueio. O sensor de impressão digital fica na tela. Uma tela aqui, então, de 120 Hz. Com resolução aqui de 2412 por 1080. Portanto, uma tela Full HD+. Proporção que eu falei pra vocês é muito boa. Ocupa 93% da área aqui. Então, você tem uma tela com aproveitamento de 93%. 120 Hz nessa tela. Então, você tem uma atualização muito boa. Com taxa de amostragem de toque de 240. Então, pra quem joga, já sabe que vai ter uma bela de uma tela. Olha as cores. É um display aqui com a acuridade de cor desse IP3 em 100%, a gama de cor. Tem uma proteção no vidro aqui que não especificam, mas tem uma proteção contra riscos e quedas aqui. Contraste de 5000 por 1, tá? Então, é uma tela muito boa, tá? Olha só. Dá uma olhada nas cores dessa tela. E a fluidez, você pode definir até os 120 Hz, obviamente. Tela que é AMOLED, viu, pessoal? Uma tela curva aqui. AMOLED. Olha o ângulo de visão. Muito boa. Dá uma olhada só. Olha as cores. Muito boa, realmente. E pra completar sobre o aparelho, eu já tinha mostrado a parte de cima e a de baixo. A lateral esquerda não tem nada. Aqui a protuberância desse módulo de câmera redondo, muito bonito, né? Aqui, na parte lateral direita, ele tem o botão de volume e o botão pra ligar. Então, volume pra cima e pra baixo e pra ligar. Dando uma navegada aqui, pessoal, vou até acessar aqui as configurações. Ele vem aqui com a Realme UI 5.0 já. Deixa eu acessar aqui sobre o dispositivo. E vocês vão ver aqui, ó. A Realme UI 5.0. Ele vem aqui com o Snapdragon 7S Gen 2, como eu disse pra vocês. Esse aqui é o modelo de 512, 512. Tela de 6.7 polegadas. 5.000 mAh aqui de bateria, mas é 4.880, é o arredondamento aqui. E aqui vocês estão vendo, ó, 12 GB de RAM. Na realidade, você pode colocar até mais 12. Então, ele vem com 12 GB de RAM, esse modelo aqui. 12, 512. Você tem o modelo de 256 também, caso você queira. E você pode expandir a memória com mais 12, deixando ele, pra quem gosta de jogar, com 24 GB de memória e 502 de armazenamento. Armazenamento aqui, que de acordo com os testes que eu fiz aqui, ele me parece ser um armazenamento UFS 3.1. Que pra um dispositivo intermediário, é realmente a novidade. A Realme vem focando nesse produto aqui, dizendo que ele é um produto meio que único no mercado ainda. Que ele é um cara da linha intermediária. Vem com chip intermediário, num custo de intermediário. Lembrando que é lançamento agora, o de 12 GB de RAM, tá custando 3.500 reais. Tem link na descrição, tá? Tem o modelo também inferior, um pouco mais barato. Óbvio que você já tá encontrando preços mais baratos que isso. Cheque os links aí. E esse cara aqui, tem promessa de atualização de duas versões de Android. Versão, ele vem com o Android 14. Ele vai atualizar pro 15, pro 16 e 3 anos de atualização de segurança. Então, é uma bela de atualização. Vem com o 14. Então, ele tá com a Realme UI 5.0, que vocês já viram aqui. Vou mostrar mais um pouco pra vocês. Android 14, vai pro 15, vai pro 16 e mais 3 anos de atualização de segurança pra esse produto aqui. Eu achei bem legal, principalmente na faixa de preço que a Realme colocou. É um intermediário com câmera super zoom, de zoom, com preço médio, certo? Processador médio e com boas configurações em outras coisas. No quesito tela, armazenamento, quantidade de memória, nos sensores empregados desse cara aqui, é legal. Olha aí a versão que eu falei, Android 14. Já vem com o Android 14, que eu acabei de mostrar pra vocês. Vamos aqui mostrar pra vocês como que tá a carona da Realme UI no Android 14, Realme UI 5.0. Você tem praticamente todas as coisas aqui que você precisa. É um dispositivo que tem sim NFC, tem Bluetooth 5.2, tem Wi-Fi 6, cara. Dá pra fazer pagamentos por aproximação, obviamente, nesse cara. Você tem tudo praticamente que você vai precisar no smartphone pra utilizar nos dias de hoje. Dá pra transmitir a tela, né? Você pode colocar ele pra espelhar a tela via Wi-Fi. Dá pra fazer um monte de coisas. Dá pra utilizar ele também junto com o Windows, ou seja, parear com o seu computador. Vamos aqui mais uma vez mostrar. Ele tá no tema escuro aqui, ó. Mas basicamente é isso aqui que você encontra. Olha a fluidez de tela, tá? Você pode definir ainda se você quer a taxa de atualização lá em cima ou mais baixa. O brilho de tela desse cara aqui chega a 950 nits na parte de fora. Então, o pico de brilho é um pico que é muito legal. A parte de cores tá bem aqui escondidinha aqui, ó. Tá em brilho de tela, né? Nessa parte aqui. Você vai aqui, ó. E você vai encontrar aqui o modo de cor de tela. Então, você pode definir aqui se você achar que o display tá muito saturado pra você ou menos saturado, você vai definir aqui nessa área. Você tem modo profissional, ou seja, dá pra configurar o display mais ou menos com as cores que você quer mais agradável. Se você costuma editar as coisas e prefere um perfil um pouco mais flat. E ainda aqui, ó. Você tem aqui, ó. Seleção tá no automático. Você pode deixar aqui, ó. No padrão em 60 ou no 120, que é o lance da taxa de atualização pra você ver a fluidez. E aqui, ó. Ele vai selecionar. Não é de 1 a 120. Ele vai selecionar qual que é melhor na hora. 60 ou 120. Depende do conteúdo que você tiver na sua tela. Se você tá fazendo muito scroll, se tá com a tela parada, ele vai definir sozinho. Ou você põe no 120, caso você queira. Eu fiz uns testes aqui, pessoal. Vamos ver um pouquinho sobre números nesse cara aqui, ó. Eu vou abrir aqui primeiro pra vocês o Antutu. E aqui no Antutu eu tive uma pontuação muito boa pro chipset, tá? O Snapdragon 7S Gen 2. Olha aí, ó. 664 mil pontos. Eu fiz o teste de storage aqui também, que foi onde eu cheguei à conclusão que ele tem um armazenamento UFS 3.1. Deixa eu fazer aqui de novo, ó. Vocês vão ver aqui ao vivasso, eu testando a velocidade do armazenamento. E ele deu números aqui que me remete à velocidade de armazenamento UFS 3.1, o que é muito bom. Lembrando que é um dispositivo intermediário que já tá sendo encontrado aí, ó. Check link na descrição. Versões dele são a mais ou menos de 3 mil reais. Versões dele a menos de 3 mil reais. Pelo que tem o produto, eu acho que vale a pena. Pode baixar ainda mais. Mas vocês viram, ó. Olha a velocidade do armazenamento. Mas vamos voltar aqui. E, ó. Essa foi a pontuação. Que é a pontuação média pra esse produto aqui. Eu vi eles oficializando 660 mil pontos. E é basicamente o que ele consegue alcançar mesmo. Voltando pra cá, eu gosto de testar também, ó. O Geekbench. E aqui no Geekbench, a pontuação. Deixa eu acessar aqui histórico. E aqui o histórico de CPU. É a pontuação que ele alcançou no Geekbench CPU. Multicore 2852. Single core 954, tá? E ainda tem a pontuação que eu fiz aqui da GPU. Alcançando 1.762 pontos. Ainda coloquei também o 3D Mark. Que eu gosto pra ver a estabilidade. Eu vou acessar aqui o My Results. Eu coloquei aqui o Wildlife. O X-Stress Test. O teste de estresse. Pra ver como é que esse cara se comportava. Deixa eu diminuir o brilho aqui. Senão a gente não vai conseguir mostrar muito pra vocês. E aqui a gente tem basicamente a pontuação. Ele alcançou um número muito bom aqui. De 98.9 de estabilidade. O que quer dizer que você vai começar a jogar esse cara aqui. E ele não vai ter queda significativa. Ou seja, ele vai rodar do começo ao fim. Basicamente do jeito que ele começou a rodar o jogo. Você pode ver todos os loops aqui. Até o loop número 20. 3.068. E o primeiro. Se a gente vir aqui pro primeiro. 3.068. Então ele roda muito, muito estável. Aqui a gente pode ter um parâmetro mais ou menos. De quanto ele gastou de bateria. Eu coloquei ele pra rodar aqui. O teste. Ele caiu de 95 para 90. A temperatura foi de 31 a 36 graus. Aqui a média é de FPS. Não se apegue nisso aqui. Porque é bem pesado esse teste. Ou seja, ele gastou 5% de bateria. Pra rodar um teste de 20 minutos. E ele chegou a temperatura máxima de 36 graus. Lembrando que tem uma câmera de vapor aqui. Muito legal aqui. Pra fazer o refrigeramento deste cara. É um chip intermediário. Alcançou essa pontuação média de 660 mil pontos no AnTuTu. Mas ele vai ser capaz de rodar os joguinhos de boa. Vou abrir aqui até o famoso Calf Duty. Pra vocês verem que configuração que ele pode rodar. E sim, roda liso. Olha só galera. Calf Duty aberto aqui. Por padrão ele vem definido. Alta e muito alta. Então você pode colocar. Deixa eu ver se ele vai pegar aqui no máximo pra vocês. Ele vai até o máximo. Então qualidade alta. E FPS no máximo. Ele roda muito, muito bem. Sem nenhum tipo de lag. Obviamente você não poderia esperar menos aqui. Do Snapdragon 7S Gen 2. Ele vai rodar todos os joguinhos aí. Muito de boa. E sem esquentar. Esse aqui é o Call of Duty. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês algumas fotos e alguns vídeos que eu fiz já com esse cara aqui. Eu vou abrir aqui o app de câmera. Só pra mostrar previamente mais ou menos o que vocês vão encontrar aqui. Você vai encontrar aqui desde o modo noite. Pra poder utilizar em termos do seu modo noite. O modo urbano que eu gosto muito desse modo preto e branco. Pode escolher as lentes que você quiser aqui. O modo vídeo que ele pode gravar vídeos em 4K na traseira. Na frontal não faz. Ele faz Full HD 60 sim. De traseira. Faz Full HD na frontal. Não faz 4K de frontal. Tem aqui o modo vídeo então. Que você pode utilizar em todas as lentes. Dependendo da configuração. Você não vai conseguir utilizar a ultrawide. Aqui o modo foto. Que você vai poder utilizar todas as lentes. E aquele super zoom lá na traseira. Modo retrato. Que você também consegue utilizar com a câmera periscópica. Pra fazer aqueles retratos sem aquelas distorções nas bordas. Que é muito legal. Aqui apertando em mais. Você tem ainda todas essas outras configurações de filme. Longa exposição. E os padrões legais. Que a Realme traz. Pra você poder produzir suas fotos bem legais. Vamos voltar aqui. Ele ainda tem a câmera frontal. Como eu falei pra vocês. Dando um oi pra câmera de cima. A câmera frontal também está habilitada pro modo retrato. Pra poder fazer vídeos e tal. E no vídeo. Vocês vão ver que ela não faz vídeos aqui em 4K. Então na frontal você só vai poder escolher 720p. Ou 1080p. Você não consegue aqui nem o Full HD 60. Na traseira sim. Você faz Full HD 60 ou 4K 30. Na frontal não. Vamos fazer o seguinte. Fiquem aí com as imagens. Que eu já fiz uns videozinhos aqui. E umas fotos. Depois a gente volta pra finalizar. Sobre esse produto. Ainda vai sair o vídeo. De teste de câmera. Que é um teste mais comprido. Que eu falo bastante. Bora lá. Vamos lá pessoal. Começando aqui as margens da rodovia. Faz um tempinho que eu não gravava aqui na beirada. Essa aqui é a câmera frontal. Do Realme 12 Pro Plus. E ele só grava em Full HD na frontal. Ele faz HD. E faz Full HD 30. Essa aqui é a gravação. Em Full HD 30. Tá um dia que tem nuvens. Mas tem um solzinho azul. Mas o sol agora ele está sendo tapado pelas nuvens ali. Ele não tem nenhuma opção extra de estabilização na frontal. Na traseira ele tem alguma opção. Você pode habilitar uma ultra estabilização. Digamos assim. Que aí você vai poder gravar em Full HD. Mas ele grava 4K na traseira. Cara. Eu gostei do HDR em vídeo aqui. Parece. Apesar de não estar o sol direto em mim. Então. Pode ser que eu esteja achando errado. Mas ó. Eu vou ficar contra o sol. Tá aqui. Tá tapado. Mas ele tá ali ó. Ainda tô bem iluminado na frontal. Eu achei que a estabilização realmente. Não é das melhores na frontal. Estabilização que é sempre digital né. Né. Voltei aqui só mais um pedacinho pra. Pra falar isso aí. Vamos de traseira agora. Olha só pessoal. Essa é a traseira. Mesmo cenário que a gente tá gravando aqui ó. Ao lado da rodovia. A traseira. Ela grava na ultrawide também. Mas em 4K ela não. A ultrawide não vai. Então essa aqui é a câmera principal. A gente pode dar um zoom. Com o slidezinho que tem aqui ó. Então se eu. Ir puxando o slide pra baixo. Eu posso dar um zoom em vídeo. Que vai até 18x ó. Olha só a qualidade. Já fica né. Bem fraquinha. Lembrando que a câmera de zoom. É uma câmera de 64 megapixels. F2.8. A câmera principal é de 50. Eu tô voltando agora. Voltando. 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 Até o 1x tá. A principal. Se ele tá mudando ou não. A gente vai testar no teste de câmera. Esse aqui é o teste pra complementar o vídeo. A principal é de 50 megapixels. F1.8. Tá. A ultrawide 2.2. Sem autofoco. E a câmera frontal é uma câmera de 32 megapixels. Vamos ver aqui. Nas outras lentes. O que ele faz em vídeo. Ele pode começar a gravar em 2x também. Então aqui ó. Comecei em 2. Vocês acabaram de ver em 1. Esse aqui é o 2x. Tá. Ele tem a opção de estabilização extra. Mas aí grava em Full HD. Ele grava. Pode começar na 3 e na 6. Vou pra 3. Aqui é o 3x ó. 3x. 3x teoricamente é pra usar a câmera de zoom. F2.8. Que também tem OIS. Tá. A principal e a de zoom tem estabilização ótica de imagem. É. Agora eu vou pra 6. Que já começa sendo digital. Mas é 64 megapixels. E esse aqui pessoal. É o 6x ó. Antes de virar pra mim. Parece que tá dando uns soquinhos assim. Quando a gente mexe né. Ó. Vou andar em 6x. 6x é pra gravar parado. Tá. Eu tô andando aqui de estúpido que eu sou. Tá. Mas ó. Ele estabiliza. Tem a estabilização digital junto com a OIS. Eu acho. Mas esse é o 6. E ainda poderia dar um zoom maior além disso aqui. E tem a ultrawide. Essa é a ultrawide. E pra gravar na ultrawide. Você tem que baixar a resolução pra Full HD. Ele não grava na ultrawide. Então essa é a ultrawide. Agora eu vou virar pra mim nessas câmeras aqui. Pra gente dar uma olhada como é que ele grava com a traseira. Pessoas. Comecei então com a ultrawide. Em Full HD. Como eu acabei de falar pra vocês. Não grava em 4K na ultrawide. Essa é a ultrawide. Gravando em Full HD. De frente pro sol que tá tapado. Coberto. E contra. Tem nuvens ali. Mas esse é o contra na ultrawide. E essa aqui é a câmera principal. Me gravando. A favor a luz. Em 4K agora. A principal faz 4K. A favor a luz. Contra a luz. O sol tá teoricamente por ali. Entre as nuvens. E agora caminhando. Pra gente ter uma ideia de estabilização. Que eu não tinha caminhado com a câmera traseira ainda. É traseira. Me gravando. Não tô me vendo agora. Na de 1X. Você poderia gravar em 2. Porque a câmera de 50. Ficaria bom ainda. Pode gravar em 3. Enfim. E tem o modo, gente. Que é o modo de estabilização extra. Que tem um simbolozinho ali. Que ele vai estabilizar bem mais. Vai dar uma cropada. E vai gravar em Full HD. Que eu vou colocar agora. Além de ter modo cinema. Essas coisas que a gente vai ver no testezão de câmera completa. Já falei demais por aqui. Ó. Esse aqui é o ultra estável. Ultra estável ativado. Deve ter ficado mais fechado ainda no quadro. Na câmera traseira, tá pessoal. Virar contra a luz. Solta em algum lugar por ali. São pontualmente 10,51. Tá. E esse aqui é o modo ultra estável. Que aqui no ultra estável grava em... Em Full HD. Tá. Lembrando que aqui tem um processador. Um chip Snapdragon 7S Gen 2. E ah. Eu tinha falado para vocês que não grava em 60. Grava sim. Full HD 60 faz. Na traseira principal. Em Full HD 60 faz. Na frontal não faz 60. Beleza. Vamos para as fotos. Vejam algumas fotos. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E aí, galerinha? Chegamos ao final. Nem tudo é excelente. Esse aqui é o lindíssimo. Cara, é muito bonito. Quem ganhar esse cara aqui vai estar super bem servido. Muito bonito. Dá uma olhada. O módulo de câmera, essa traseira é linda. É muito bonito, realmente. Gente, o dispositivo é rápido. O Snapdragon 7S Gen 2 dá conta do recado muito aqui. Muita memória. Neste caso aqui, 12. 512 GB de armazenamento. O FS 3.1 no tipo de armazenamento. Tela com acuridade de cor boa. O áudio é bom. Nenhum tipo de travamento. Câmeras boas para foto. Cara, sabe quando você tem aí o 90% do aparelho me agradou? O que desagradou, vocês viram aí, esse nem é o teste de câmera. Vai sair um teste de câmera mais completo, mostrando o range de zoom de vídeo. Quanto é que você vai ter qualidade de foto lá para 40, para 60, para até o 120. O que desagradou foi a estabilização em vídeo. Estabiliza mal. O Realme precisa corrigir isso. O Realme, o aparelho está daqui. Mas a gravação de vídeo precisa melhorar. Se você vai gravar vídeo parado, beleza. Tranquilo. Mas andando, tanto na frontal quanto na traseira. E as traseiras têm estabilização ótica. Mas a estabilização ótica, eu sempre adianto para vocês. Estabilização ótica, OIS, tem na principal, tem na de zoom. É bom para fotos. Você consegue usar um shutter mais baixo. Conseguir mais luz para captar fotos noturnas. Vocês vão ver fotos noturnas também no teste de câmera. Faz fotos excelentes, cara. O modo urbano eu adoro. Os filtros são muito bons. O HDR está muito bom nas fotos. O balanço de branco está bom. O aparelho está daqui, porém, estabiliza mal na frontal. Estabiliza mal nas traseiras, em quase todas as câmeras. E ainda tem uns soquinhos quando você vai mexendo assim. E o modo de superestabilização, quando você vai gravar andando e mexendo, ele tem mais soquinhos ainda. O Realme corrige isso. O aparelho está muito bom, mas precisa soltar uma atualização de software para corrigir isso. O Snapdragon 7S Gen 2, fazendo aí 660 mil pontos, é para ele conseguir fazer uma boa estabilização, mesmo em 4K, neste cara aqui. Dá para melhorar isso aí na faixa de preço que ele já está. Cara, a Realme lançou o de 12,512 a 3,5. 3,5 é alguma coisa. O de 256 a 2,999, se eu não me engano. Tem link na descrição. Mas você já pode encontrar ele em revendedores na Amazon e no Mercado Livre, a 2,5, o de 12,512. Então, esse aparelho pode até baixar mais. Está muito bom realmente, mas vídeo precisa melhorar. Precisa melhorar para agradar quase que 100%. Beleza, galera? Se vocês gostaram do vídeo, curtiu, deixa um like. Comenta aí, se inscreve no canal, galera. E se for comprar, utiliza os links da descrição. E se quiser participar do sorteio, lembra que ainda dá tempo, porque eu estou soltando esse vídeo aqui no dia 9. O sorteio é dia 11, se faltam mais dois dias, para você poder ganhar este cara aqui. E se não ganhar, tem link na descrição para poder comprar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.